Salve rapaziada, é o seguinte gente, esse vídeo que a gente vai fazer agora, a gente vai trocar uma ideia agora, tem pouca coisa a ver com o momento que o Atlético vive, né? Um momento de muito mais, assim, da gente questionar o Atlético do que a gente exaltar o Atlético, até porque é a maneira que o time joga, enfim, acho que tá todo mundo insatisfeito. Mas eu achei muito curiosa essa pesquisa, cara, e eu queria trazer aqui pra vocês, vamos lendo junto pra gente entender mais ou menos do que se trata. Pesquisa Atlas, Palmeiras é o clube com imagem mais positiva do país e Flamengo tem a imagem mais negativa. Levantamento mostra Flamengo, Corinthians dono das duas maiores torcidas do Brasil, no topo dos mais rejeitados, do outro Palmeiras e Fluminense ocupam os postos mais altos. Então a gente vai direto a pesquisa, porque você tem aqui uma diferença de Fluminense pra Atlético mínima, né? Só que os caras são foda e, enfim, acabam não citando o Atlético. O Atlético, ele tem uma aprovação de 62%, ele tem uma imagem positiva de 62%, uma imagem neutra de 26% e uma imagem negativa de 12%. E eu acho que o caso do Atlético, especificamente, que eu acho que a gente pode comentar mais, é que dentro desses 62% que tem uma imagem positiva do Atlético, eu acho que tem muitos torcedores de outros clubes que não gostam do Atlético. O Atlético a gente consegue perceber pelo termômetro das redes sociais que tá longe de ser um clube querido. O Atlético, até pelos resultados que os adversários não conseguem na Arena da Baixada, a dificuldade que é jogar contra o Atlético, o fato do Atlético tá rompendo barreiras nessa busca ali pra se tornar cada vez um clube mais relevante, o sentimento que dá é que poucos gostam do Atlético. Mas o Atlético, ele é tão peculiar, podemos dizer assim, o Atlético, ele é um clube tão específico, que eu acho que até quem não gosta, precisa reconhecer o que é feito no Atlético. Por isso que eu acho que o Atlético, ele tá na parte de cima desse ranking, sabe? Eu acho que se fosse outro clube, que não fosse tão organizado, que não fosse tão exemplar, não frequentaria esse ranking nessa parte de cima. Porque o Atlético, ele é um clube, de certa forma, que desafia. É um clube que, de certa forma, tem personagens ali que transformam o Atlético num clube pra muitos antipático, como é o caso do Petralha. A gente tem que entender que, pra gente, o Petralha é esse cara que é histórico, é o personagem mais importante da história do clube, e eu acho que não tem muito como negar isso. Mas pra grande mídia, pros torcedores dos outros clubes, o Petralha é um personagem ali péssimo. Mas assim, eu tô cagando pra impressão deles. Eu só tô pensando como o Atlético, ele chegou nesse nível de aprovação, esse nível de imagem positiva. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que os outros clubes e os outros torcedores, naturalmente, eles conseguem olhar pro Atlético e eles conseguem reconhecer. Eu acho que a palavra certa é reconhecimento. Porque não é fácil fazer o que o Atlético faz. Aí tem que ver se foi uma pesquisa nacional, aí tem que ver se foi uma pesquisa nos grandes centros. Mas pensando com uma cabeça mais nessa visão nacionalista. Pensa o torcedor, sei lá, do Fortaleza. Pensa o torcedor do Ceará. Pensa o torcedor do Bahia. Pensa o torcedor do Goiás, do Atlético Oniense. Esses clubes que buscam crescer. Cara, assim, eu acho que eles têm mais ainda o Atlético como um grande exemplo. De clube que conseguiu dar saltos que todo mundo sabe que não é fácil dar no futebol brasileiro. Quem acha que ter esse processo de crescimento tão nítido como o Atlético tem é fácil, tá totalmente enganado. Então o Atlético é um exemplo pra esses times. Nesse aspecto. E o Atlético também é um exemplo pra Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro. Clubes grandes, clubes relevantes. Clubes com muita história no futebol brasileiro. E clubes que são desorganizados financeiramente, institucionalmente. O Atlético dá um banho de gestão nesses clubes. E eu acho que isso cria ali uma boa imagem de beleza. O Atlético é pequeno, o Atlético é isso, o Atlético é aquilo, que é o argumento deles. Mas o clube Atlético Paranaense, cada vez mais, se mostra um clube exemplar no futebol brasileiro. Aí você vai entender ali, Palmeiras, Fluminense, Cap. Esse top 3 que é interessante e eu acho que é um top 3 completamente distinto. Eu acho que o Fluminense tem muito a ver com a maneira que o time joga. Eu acho que essa admiração tem a ver com a maneira que o time joga. E é um time pouco confrontoso. Então isso facilita esse grau de aprovação bem alto. E o Palmeiras eu acho que também tem um pouco a ver com os títulos recentes. Porque, por exemplo, eu posso falar aqui do Rio de Janeiro e até mesmo da torcida do Atlético. A torcida do Atlético, ela tem ali um grau de admiração pelo Palmeiras. Óbvio, a gente se enfrentou na Libertadores passada, ninguém queria ser eliminado pro Palmeiras, mas existia um certo grau de caralho, esse time tá fazendo tudo certo, esse time é maneiro, esse time é campeão, esse time tem grandes personagens. Então cada um vai construindo a sua historinha ali. E eu acho que a historinha do Atlético, ela passa por isso. Por capacidade de gestão, por ser um clube exemplar em vários aspectos. Por ser um clube que vem conseguindo romper barreiras. Por ser um clube que vem conseguindo ser cada vez maior. O Atlético, ele tem muitos motivos pra se orgulhar. O Atlético, ele tem muitos motivos pra ser realmente essa ilha do futebol brasileiro. E óbvio, eu acho que por isso tudo, os caras também enxergam grandes personagens no nosso time, né? O Fernandinho é um baita personagem. Eu acho que o Fernandinho pro garoto que acompanhava o Master City, que viu todo aquele processo do Guardiola, é... Ver esse cara no futebol brasileiro gera uma certa simpatia. O próprio Vitor Roque, pelo talento que é, é um grande personagem. Aí você tem terãs, enfim. Sabe? E até mesmo os confrontos contra os grandes times. Quando eu fui pra São Paulo recentemente, falei que eu era Atlético, o torcedor do Santos no carro falou, puta, velho, o Petralha falou isso aqui do Santos, meu. Mas, porra, se eles foram lá e ganharam dos porcos, né? Então, assim, eu acho que esse fato da gente tá batendo de frente contra os rivais dos outros grandes times, eu acho que conta positivamente também. E, cara, de verdade, eu gosto do clima hostil que é causado na arena, eu gosto dos torcedores rivais não gostarem do Atlético. Eu acho que tem alguma coisa legal ali. Mas, esse grau de imagem positiva, esse grau de admiração, eu acho que conta pra caralho também pro jogador que ele vir pro Atlético, pros torcedores rivais respeitarem o Atlético. O Atlético pode estar jogando um futebol péssimo, mas o Atlético, ele é um clube que ele gera respeito. Sabe? Talvez não da mídia. Talvez não da mídia. Mas as outras torcidas, que eu acho que é o verdadeiro termômetro do futebol brasileiro, elas respeitam o Atlético, elas valorizam o que o Atlético faz, elas têm noção da dificuldade que o Atlético, ele proporciona ao futebol brasileiro. Podem não reconhecer isso em discussão de rede social, mas que elas sabem, no fundo elas sabem. Tenho certeza absoluta disso.